Olá, boa tarde a todos. Duas pessoas morreram em um acidente nesta manhã na rodovia CE 040, na altura do quilômetro 20, no município de Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza. Segundo a polícia rodoviária estadual, um carro seguia no sentido Fortaleza-Aquiraz, saiu da pista e colidiu com uma carreta que estava estacionada. O motorista e um passageiro do carro morreram na hora. Outro passageiro preso às ferragens foi socorrido e levado para o hospital. A via ficou parcialmente bloqueada devido à colisão. As vítimas ainda não foram identificadas pela polícia. Cresceu 25% o número de apreensões de armas de fogo neste ano no Ceará, segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Foram 3.712 armas apreendidas no primeiro semestre do ano. Em 2017, o mesmo período registrou 2.956 apreensões. Junho, o mês que bateu recorde de homicídios, foi também o mês em que mais houve apreensões no semestre, com 693 armas recolhidas pela polícia. Em maio, foram 657 armas de fogo apreendidas e em janeiro, 619. A região do Cariri lidera as apreensões no Estado neste semestre. De janeiro a junho, foram retiradas de circulação 391 armas de fogo, segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública. O saldo positivo é resultado do trabalho de abordagens e saturações em locais e horários estratégicos, além de averiguações de denúncias feitas por parte da população através do 190. Um tiroteio registrado em frente ao estádio municipal do bairro Boa Vista deixou um morto e três feridos na noite de ontem em Santa Quitéria, na região norte do Estado. Homens armados chegaram ao bar que fica em frente à principal praça de esportes da cidade e efetuaram vários disparos. Um jovem, identificado como Preguinho, não resistiu às lesões e morreu no local. As outras três pessoas feridas foram socorridas para o hospital municipal e não correm risco de morte. A morte de Preguinho foi o quarto homicídio na cidade de Santa Quitéria em apenas duas semanas. Uma denúncia anônima levou policiais do 3º Distrito Policial Notável Bonfim a desarticular uma quadrilha que vendia drogas em uma residência a menos de 100 metros da sede da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social no bairro Parquelândia. Quando os inspetores chegaram ao local na Vila Virgínia, localizada na rua Gustavo Sampaio, o traficante identificado por Luiz Valmir de Freitas Moura Jr., Luizinho, tentou fugir em um veículo, mas foi cercado e preso. Duas mulheres que estavam na companhia do traficante, Mayara Neidjane de Souza Lima, companheira de Luizinho e Marie Desirée Barbosa da Silva, tentaram fugir, mas foram capturadas. O casal já tinha antecedentes pelo crime de tráfico de drogas. Marie não possuía antecedentes criminais. São essas as informações do Direto da Redação de hoje. Até amanhã.